Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A03 Core é um smartphone 4G Dual Chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J6 Plus também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,1 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A03 Core tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do J6 Plus, temos display infinito de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do A03 Core, vem somente a câmera principal de 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J6 Plus traz somente a câmera principal dupla de 13 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A03 Core foi lançado com o sistema Android 11 versão Go e processador Octa-Core junto com 2 GB de memória RAM. Já o J6 Plus vem com Android 8.1 e processador Quad-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 5.0, o A03 Core tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o J6 Plus conta com bateria 3.300 e com armazenamento de 32 GB. Expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A03 Core são o design texturizado de boa pegada e o sistema otimizado com mais espaço livre. E os destaques finais do J6 Plus são o sensor de digitais na lateral do aparelho e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.